Olha só quem está de volta a Arapiraca, de volta a Terrinha após mais uma conquista, aliás, uma não, várias conquistas realizadas fora do nosso estado. Desta vez no Troféu Brasil de Atletismo Master, a nossa querida aí Carminha Maria do Carmo, Cruz da Hora, 64 anos, conhecida como Carminha, voltou agora de uma competição super importante em nível nacional, o Troféu Brasil de Atletismo, não é isso? Master disputado em Florianópolis neste fim de semana, capital de Santa Catarina. Carminha, conta pra gente como é que foi, são quantas medalhas aí você conquistou? Eu participei dos 10 mil metros, fui ouro, 1.500, 800, 5.000 e 2 revezamentos. Então, todos, eu fui ouro. E hoje eu sou campeã do Brasil de Atletismo Master, 60 F. Ou seja, 60 feminino, não é isso? A partir dos 60 anos, que é a sua categoria. Isso, a partir dos 60 anos. E é assim, muita, muita alegria chegar lá em Santa Catarina. Eu mesmo, quando saía daqui, eu estava torcendo pelo bronze, porque eu sabia que não ia ser fácil. Mas aí, de repente, a gente chegou lá e deu o melhor e trouxemos o nosso ouro. As provas foram disputadas neste fim de semana agora, não é? Foram três dias, é isso? Foram três dias de competições. De 9 a 11, não é? De 9 a 11. No dia 9, foi a minha primeira competição, foi os 10 mil metros, foi de manhã. E aí, já fui ouro. No outro dia, eu participei dos 800 e o revezamento de 4 por 100, fui ouro. Aí, no dia 11, eu participei dos 5 mil, fui ouro. Dos 1.500, fui ouro. E do revezamento, 4 por 400, fui ouro. Chega cansei só de ouvir, Carminha. Como é que pode, em três dias, você conquistar oito medalhas, não é isso? No total, o total de medalhas são oito, não é, Carminha? É, são seis de... Individual, não é? Individual, não é? Aí tem um revezamento. Que é uma prova coletiva, obviamente. Isso. Então, é só gratidão a Deus por tudo e agradecer a quem acreditou em mim, porque sozinha eu não poderia ter ido, eu tive ajudas de patrocinadores. E é só agradecer àqueles que realmente acreditaram em Carminha e estou aí querendo ir para Colômbia e vou depender também de pessoas que queiram me ajudar para que eu chegue lá e, dessa vez, sair do Brasil e trazer medalhas de lá, não é, Carminha? Então, a próxima meta da Carminha é participar de uma prova também semelhante a essa, só que na Colômbia. Em novembro, é isso, Carminha? Isso, em novembro. É o Mercasul. Então, eu estou nessa correria agora para ver se eu consigo ir. Por hospedagem, não é isso? Estadia, obviamente, passagem aérea, não é? É, até agora não tenho nada, nem passagem aérea, nem estadia. E também aquela história de você ir levar alguma para se alimentar, porque lá em Santa Catarina eu tive essa dificuldade de sair do hotel para ir para as provas e não é barato. Lá a alimentação foi pesada, eu achando que era bem mais barato, mas não foi. E aí eu estou agora vendo se já consigo um patrocínio melhor para que eu não passe lá o que eu passei, né? E tive dificuldade já na primeira prova, porque quando eu entrei na pista, a federação veio em cima de mim e disse que eu não poderia competir por conta do meu tênis. Aí eu falei para ele, mas eu moro em Arapiraca-Lagoas, como é que eu vou providenciar um tênis? Ele falou que só tem duas opções, ou correr descalço ou não sair da pista. E aquilo me deixou indesesperada. Eu fiquei sem saber o que eu fizesse. Foi que uma pessoa da organização, ela disse, calma, vamos ver aí, porque é uma senhora, ela deve, com certeza, na idade dela, vocês estão deixando ela muito nervosa. Calma, vamos ver o que a gente pode fazer, moça. Aí ela falou lá e se juntaram os atletas, correram, foram ver se arrumavam um tênis que desce no meu pé e que a competição aprovasse. E aí, graças a Deus, o menino de Salvador deu certo, conseguiu esse tênis, que o meu pé era igual dele. E eu corri com o tênis emprestado. E aí... Olha o resultado aí. E eu fui no shopping para ver se tinha condição de eu comprar um tênis, para não ficar ocupando. Mas, infelizmente, eu não estava com condições, porque o tênis custava R$ 500,00. E eu não tinha nenhum cartão, nem estava com o dinheiro. Mas, aí, no outro dia, encontrei outra pessoa também que me emprestou o tênis. Enfim, eu fiz os três dias de provas com um tênis emprestado. Vocês imaginem se a Carminha tiver essas condições plenas para disputar, não só, digamos assim, físicas, mas também de equipamentos, né? Pois é, esse relato dela é emocionante até, ela ter que precisar de um tênis emprestado e de outros atletas para poder competir nessas provas, né, Carminha? Que você não passe para fazer sufoco, Carminha. Que as pessoas que já lhe ajudam, assim, que lhe apoiem, entidades também, instituições, próprio município, cheguem mais junto de você, para que você não passe por isso, novamente. Porque o tênis de corrida de rua é um. Eu tenho, agora que eu ganhei um tênis de corrida de rua, que já está com seis meses que eu ganhei, mas o tênis para pista é diferente. É um tipo como se fosse uma sapatilha e ela tinha uns grampinhos. E eles não aceitam. Como eu sou meio fundo, eles pedem que seja um tênis apropriado para esse meio fundo. Mas dentro deles fala lá que eu não entendo muito bem, é um drops, não sei o que lá que eles chamam. E eu estava totalmente fora da regra da federação. Como é que as pessoas reagiram, os colegas, quem participou lá também, a plateia, enfim, com sua dedicação, você conquistando aí pódios em todas as provas que disputou, não é isso? Como é que o pessoal reagiu assim? Poxa vida, ficaram espantados assim, de repente? Ficaram, né? Até o pessoal da federação, que eu não culpo, porque regra é regra, né? Eu deveria ter lido o regulamento, mas eu não li o regulamento, então, hora nenhuma, eu questionei e eles me parabenizaram, porque disseram que eu era muito calma e educada. Porque eu não questionei assim, eu só fiz chorar, né? Na hora eu chorei, sim, mas uma da equipe mandou me acalmar e aí eu me acalmei e deu certo. Eu espero que eu consiga, sim, me preparar. Outra coisa também, lá a maioria dos atletas tem um fisioterapeuta lá preparando, liberando para as provas, mas custava R$ 50,00 cada liberação, cada dia. E aí eu também não tive condição de fazer essa liberação, às vezes até eu choro. Não tive e fui do meu jeito e deu certo. Deu certo. As suas lágrimas aí, Carminha, acho que são as lágrimas de todos nós, né? Porque é emocionante isso, né? Você, com a força de vontade, sua paixão pelo atletismo, é que está lhe movendo a, de repente, conquistar esses lugares aí ao pódio, não é isso? Isso. Então, vamos reforçar aqui. Então, pessoal, empresários, comerciantes, donos de empresas, como já disse, empresários, instituições também. Ou então você, anonimamente, individualmente, se quiser aqui apoiar a Carminha. Como é que faz, Carminha? Tem um telefone de contato? É o 99-514702. Pode repetir? 99-514702. Você também tem redes sociais, né? Se quiser seguir, como é que funciona? Qual é o perfil? Carminha, apaixonada por corrida. Instagram, não é isso? Isso, é Carminha. Podia ser diferente, né? Carminha, apaixonada por corrida, só é digitar no Instagram que você vai conhecer. Porque é o seguinte, para quem está, de repente, vendo a entrevista agora, a Carminha, não são as primeiras medalhas dela, não. Ela tem, assim, uma vasta, vastíssima coleção já. Ela começou a competir há 4 ou 5 anos, né? A história dela, se você quiser conferir, eu vou deixar o link na parte escrita da matéria, você pode acessar. Porque a Carminha já participou de provas tipo São Silvestre, duas vezes, né? Maratona do Rio, volta da Pampulha, enfim, provas regionais também, Aracaju, pesadíssimas, né? Aqui na região também, de Alagoas, Pernambuco. Então, a Carminha, digamos assim, já está conhecida no meio do atletismo, né? Se você não conhece ainda, procure se informar, porque ela já conquistou muito pódio, muito, muito mesmo. E, assim, uma coisa que começou por conta própria e continua também, né? Com a força dela, quer dizer, não tem um treinador, não tem um fisioterapeuta. Tem pessoas que ajudam, obviamente, mas ela precisa de alguém, né? Mais próximo, né, Carminha? Eu tenho um fisioterapeuta, que é o Cleber Oliveira. Ele é um menino que vem se derrubar. Qual o nome dele? Cleber. Cleber, parabéns, então, tá? Se você ajuda a Carminha aqui. Ele me ajuda, só que nas viagens, né? Não pode ir, né? Não pode. Ele, antes de viajar, ele me prepara bem, eu sou muito grata. Mas, quando chegar lá, na viagem, o tempo que você fica sentado, e aí você precisa, quem entende do esporte sabe, precisa de uma liberação, mas... Nutricionista você tem? Tenho um nutricionista, a Renata Marinho, que também é fundadora. Parabéns, Renata. É, tenho. E... Os patrocinadores, quem são? Meus patrocinadores são... A Prefeitura me dá uma força, tem o Grupo Coringa, tem o Mercado São Luís, que agora começou a me ajudar, tem o AKFC, que é a academia, né? Que também foi superimportante para mim, o fortalecimento. Agradeço, João, que ele se dedicou um mês, uma pessoa exclusivamente para cuidar de mim, para que eu chegasse lá bem fortalecida e fez a diferença. Tenho a Farmácia Nacional, que mantém meu medicamento de hipertensão. Eu não compro a Farmácia Nacional, me dá. Tenho a Farmapele. A Farmapele tem sido de fundamental importância para mim, porque todos os meus suplementos não são baratos. E a Farmapele cobre os meus suplementos. Todos os meses eu recebo os meus suplementos. E pessoas assim, que não são nem comerciantes, amigos, que quando sabem que eu vou viajar agora mesmo, o meu hotel foi pago assim, o hotel. A menina disse, faça um pix para a gente depositar. Então, foi colocado importâncias. Uma menina ligou para mim e disse, Ana Carminha, eu só posso dar 20 reais. Ela não imagina quanto foi importante. 5, 10, 2 reais, 3, porque quando você soma, o meu almoço lá custava 31. Eu procurei lugares mais baratos, não encontrei. 31 reais. Aí, o que é que eu fazia? Era à vontade? Eu enchia o prato, até que eu dizia o menino, prato, mundo e sal. Mas é porque eu comprei uma vaselinha e o que sobrava eu jantava à noite. Já era a janta da noite, não é? Pois é, desse jeito que a Carminha vai, digamos assim, não é? Claro, tem a ajuda dessas pessoas, dessas empresas que, parabéns a todas vocês, empresários, como é assim, todas essas empresas citadas aí também, os profissionais médicos, nutricionista, fisioterapeuta. Mas a Carminha precisa de mais, de mais gente ao redor dela para que ela consiga melhorar a performance. E melhor ainda, para que ela consiga se manter, digamos assim, nesse alto nível. Porque, digamos que o pessoal prepara ela aqui, mas, quando ela vai para uma prova, ela precisaria de um aparato, digamos assim, próximo, não é? Talvez de um técnico, não sei, fisioterapeuta também no local, não é, Carminha? Se fosse possível. Seria um sonho, não é? Mas aí eu já nem sonho assim. Eu sonho, tipo, chegar lá, tivesse pronto. Lá, os três dias, seria R$ 150,00 para eu pagar. R$ 150,00 dessas liberações. Não teve condições. Também eu sou muito... Aquele local tem um profissional, não é? Tem, sempre tem um... Mas custa, não é, obviamente. Custa, é, que eles não são da competição, eles são que vão por conta própria. Prestar o serviço. Prestar o serviço. Também eu sou muito grata ao doutor Rodrigo Amorim, é meu ortopedista, que eu amo de paixão. Aí eu falo para ele, fique longe, porque se eu precisar dele é porque eu não estou bem, então eles iam nada, não é? Mas ele é uma pessoa que se dedica, sim, a Carminha, doutor Rodrigo. E vocês da imprensa, não é? Porque, olha, depois que eu comecei a dar entrevista, melhorou muito para mim. Melhorou muito, 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 muito. Aí as pessoas que começam a acreditar em Carminha, e eu, assim, estou me referindo a essas dificuldades que eu tive, mas hoje ainda sou bem mais feliz do que antes. Antes era tudo bem mais difícil para mim. Muito bem, Carminha. A gente torce que você conquiste, além das provas, conquiste também mais apoio, mais estrutura para que você permaneça treinando e consiga esses resultados de alto nível, que você vem conquistando, honrando. Nossa cidade, Arapiraca, Alagoas, o Brasil também está aí, era uniformizada, a Carminha com a bandeira do Brasil, porque ela é brasileira, representa, não é, Carminha? E hoje também o menino assistiu a uma das minhas entrevistas, você foi o primeiro a me entrevistar, e ele ligou para mim e perguntou como é que eu estava, eu estava bem, aí eu comentei para ele sobre o tênis. Aí ele disse, ele tem uma emissora de rádio, o Dona Izete, o nome dele é Dona Izete, aí ele disse, pois eu vou abrir uma vaquinha aqui no programa e a gente vai, vamos lutar para comprar esse tênis, porque na próxima prova não é justo que você passe por isso de novo, só que agora eu não vou passar, porque se eu não comprar o tênis eu não vou, porque eu já sei que é uma regra da federação que não permite tênis sem ser esse tipo de tênis. Carminha, a gente tem lojas esportivas, lojas de material de esporte, aqui mesmo no shopping, no centro da cidade, então empresários dessa área também observem esse ponto, prestem atenção, de repente cedam um par ou mais de um par de tênis para a Carminha que vai divulgar o nome de vocês, o nome da empresa de vocês, por onde ela estiver. Então assim é importante isso, a Carminha relatar, para que ela consiga pelo menos um par de tênis, ou então como eu disse, dois, três, para que ela possa competir também em pista, que é diferente de rua, é outro tipo de calçado. Então empresários entram em contato com a Carminha. Nós aqui, Carminha, estamos felizes, vamos dar os parabéns a você, o esforço é seu, principalmente a força de vontade é sua, você que começou a competir há poucos anos, e já alcançou excelentes resultados, a gente torce que você consiga ir para a Colômbia em novembro. Antes disso, sei que tem várias provas regionais para você disputar, enfim, se quiser se despedir, fique à vontade, o espaço é seu. Eu fico muito feliz, porque em quatro anos, vai fazer agora cinco anos, eu já trouxe para Alagoas três títulos, primeira maratonista após os 60 anos, primeira ultramaratonista após os 60 anos, e a primeira mulher em Alagoas, aos 60 anos, ser campeã brasileira no atletismo. Então Alagoas, é paixão mesmo ir buscar lá fora, e levar o nome de vocês, de cada um alagoano, de cada um arapiraquense. Essas conquistas não são minhas, não são minhas, são nossas. Além de tudo, a humildade da Carminha. Então, eu vou encerrar essa entrevista fazendo assim, Carminha, a gente deve a você, pela sua dedicação nas pistas e pelos bons resultados. Continue, você disse que não tem limite, o seu limite é até onde der, não é, Carminha? Verdade. Nessa última agora, eu entrei na pista, era umas sete e pouco e já saía a sardinha, porque era uma prova atrás de outra. Competindo direto, no dia inteiro, de sete da manhã até o final da tarde. Olha aí o resultado. Terminando, e o menino que me acompanhou, ele é de São José da Tapeira, é um menino que é gari, é outro vitorioso também. Alagoas teve a honra de ter dois campeões no Troféu Brasil. E ele disse, se deixar essa senhora não saia não da pista. E o povo disse, até que tinha lá um rapaz, disse assim, vamos botar ela no dobro, porque é muito elétrica. Aí ele disse, não, estou brincando, porque eu vi que o tempo todo ela nem estava mal tomando água. Depois que ela liga o motor dela, aí isso é bom para mim, saber que estou inteirona ainda, é só acreditar em mim que eu vou longe. Outra coisa também, só para encerrar, você teve também, você conseguiu um registro, o apoio do Jerry Costa, que é um atleta também, máster atualmente, mas um atleta lá de Santa Catarina, muito conhecido até mundialmente, que gravou um vídeo com você, também impressionado com a sua performance, não é isso, Carina? Ele me parabenizou, me deu muito apoio lá, e ele sempre disse que eu era linda, maravilhosa, era piraca, estava de parabéns, ele disse assim, falou para o prefeito, até cobrou mais empenho do prefeito, ele disse, não por todos os atletas, mas em especial pela Carminha, nossa campeã brasileira. Pois é, então Carminha, como eu disse, parabéns por mais essas conquistas, que você continue seguindo a sua trilha no atletismo, aos 64 anos, conversamos então com a maratonista, corredora, atleta, da Piraquense, Carminha! Carminha!